O chá de hibisco é um poderoso chá natural repleto de benefícios para a saúde. O chá de hibisco, ou como também é conhecido, água de Jamaica, tem grandes propriedades medicinais. Tomar diariamente esse chá pode controlar a pressão, colesterol, dores nas articulações e auxiliar o emagrecimento. Mas antes de começarmos o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Vamos ver agora todos os benefícios para a saúde do chá de hibisco. Para começar, o chá de hibisco tem ótimas propriedades que pode baixar e controlar a pressão arterial. O uso de chá de hibisco por 7 dias controlou a pressão e proporcionou uma diminuição na pressão arterial em geral. Apesar de natural, o uso do chá de hibisco deve ser considerado caso já esteja fazendo uso de medicamentos para a pressão. Outro benefício de beber chá de hibisco está em ajudar a manter os seus níveis de colesterol sob controle. Cientistas descobriram que beber esse chá duas vezes ao dia por um mês reduziu os níveis de colesterol. Além disso, tomar regularmente esse chá ajuda a manter a sua digestão funcionando sem problemas. Essa é uma ótima opção para manter o corpo sempre hidratado e funcionando como um poderoso diurético. Agora, uma boa notícia para quem quer perder aqueles quilinhos, o chá de hibisco pode te ajudar. O uso contínuo do chá de hibisco resultou em uma grande perda de gordura corporal. O chá de hibisco também é rico em polifenóis e antocianinas, que podem ajudar a diminuir a inflamação no corpo. Sendo assim, é uma ótima opção natural para quem tem doenças como artrite e artrose. Sem dúvidas, existem dezenas de benefícios na utilização do chá de hibisco diariamente. Não é à toa que depois de usar por 7 dias, uma senhora de 50 anos comprovou todos esses benefícios. Vamos agora falar um pouco de como você deve preparar e consumir o chá de hibisco da forma certa. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para o canal. Assim, vemos que vocês gostam desse tipo de conteúdo e podemos fazer novos vídeos cada vez melhores. Agora, vamos para o preparo desse poderoso chá. Vamos mostrar duas opções, a quente e a gelada. Para o chá quente de hibisco, você vai precisar de Para preparar o seu chá, basta juntar todos os ingredientes na água fervente e deixar por 20 minutos. Depois, basta adoçar com mel e tomar ainda quente, pelo menos duas vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Para o chá gelado de hibisco, você vai precisar de Para preparar seu chá, basta juntar todos esses ingredientes na água gelada e deixar repousar na geladeira por 24 horas. Depois, basta adorçar com mel e tomar ainda gelado pelo menos duas vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo e agora você já sabe dos incríveis benefícios do hibisco. Mas, não esqueça de participar da corrente natural do bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Agora, é a sua vez de participar e comentar nesse vídeo. O que achou do chá de hibisco? Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. Gostaram do chá de hibisco.